Os vereadores de Parnaíba retomaram suas atividades na noite de ontem O evento que marcou o início do ano legislativo contou com a presença de várias autoridades O alinhamento da Câmara Municipal com a Prefeitura Municipal vai ser igual ao que vem acontecendo com a Presidenta Neta Pois o Presidente Gustavo Lima é também da base aliada do governo A vereadora Neta Castelo Branco, que presidiu a Câmara por dois mandatos Fez uma avaliação do desempenho de seu mandato enquanto gestora, destacando a transparência de sua gestão Acredito muito no trabalho que eu desenvolvi na Câmara como vereadora e também presidente por três vezes nesta casa E quero também continuar desenvolvendo meu trabalho como vereadora Tenho certeza que cumpri o papel que os vereadores e a população parnaibana acreditou em mim Nos próximos dois anos, os parlamentares vão ter como presidente da Câmara o vereador Gustavo Lima Que destacou quais serão suas prioridades para o seu mandato Nós temos hoje quatro metas aqui a cumprir aqui na Câmara Municipal de Parnaíba A questão do elevador, que nós temos que colocar isso ainda nesse primeiro semestre Nós temos aí um convênio com a Prefeitura Municipal de Parnaíba Que nós já demos uma parte desse recurso à Prefeitura Que foi um recurso que, vamos dizer, que sobrou aqui na Câmara E a presidente Neta fez essa devolução ao Executivo Com essa sobra, a Prefeitura vai fazer uma licitação E nos estará ainda desse semestre dando este elevador para a Câmara Municipal de Parnaíba Para sua instalação Nós temos também a segunda meta, que é a questão do gerador Nós temos que colocar um gerador aqui na Câmara Municipal de Parnaíba Como é sabedor de todos, nós já fizemos aqui várias sessões sem energia Então nós não queremos que isso aconteça agora no ano de 2015 Nós temos também a questão do nosso arquivo morto Que é lá no andar térreo Nós estamos com um problema seríssimo Não temos mais condições de alocar mais documentos aqui públicos Então nós vamos fazer um trabalho de digitalização desses documentos Colocar num site para toda a população que quiser, tiver acesso Tiver oportunidade de conhecer o nosso arquivo E também temos verificado, estamos terminando de concluir aí Ver o que é que nós temos de orçamento Porque se tudo correr bem, nós estaremos também fazendo este ano Outro concurso público para a gestão 2015 ou para o início da gestão 2016